Cartão amarelo pra você, cartão vermelho pra você, vou dar um cartão lá no banco, vou dar cartão amarelo pro fulano. Olha, foi cartão pra todo lado e aqueles que deveriam ter saído do jogo, continuaram no jogo. Não dá pra você entender. Coisas do VAR, coisas da arbitragem brasileira. O pessoal parece que eles se complicam um pouco, às vezes, quando as coisas seriam mais simples, as coisas seriam mais, talvez, como se diz, você chegar e já resolver de uma vez. Mas, infelizmente, a arbitragem brasileira é assim mesmo. Às vezes tem aqueles melhor, mas tem talvez uns que se complica, um aparelhinho, um negocinho de soprar na boca, parece que se complica, não sei, parece que quer se aparecer. Parece que quer se aparecer. Como tantos outros que a gente vê por aí também. Ainda bem que hoje existe a internet. Ainda bem que hoje você pode se comunicar, sabendo se comunicar com respeito, você pode se comunicar aonde e com quem você quiser. Ainda bem, você pode ter opinião. Porque, olha, saber que eu perdi tanto tempo, tanto tempo, num sofá, vendo um programa de televisão, ouvindo uns, ouvindo uns torcedores falando dos times deles. E eu ficando ali esperando pra ver se sobrasse uma rapinha assim no final pra falar do Santos. E hoje, eu vejo esses caras, às vezes, na televisão, como eu ouvi hoje, tava vendo até aqui no celular agora há pouco. Que coisa, que coisa, tá num chororô danado, tá num chororô danado. E o cara tem a capacidade de dizer com firmeza que o pênalti no Marcos Leonardo não foi nada. O cara teve a capacidade de falar que o pênalti no Marcos Leonardo não foi nada. Mas ele esquece, ele esqueceu, ele esqueceu do gol do Marcos Leonardo. Que aquele gol lá, o VAR não pode anular. Ele tem que, ele tem que dar o gol. Ele tem que dar o gol. Ele não pode anular o lance daquele. O futebol é alegria, não é tristeza. Você tira o gol, é tristeza. Você dá o gol. É dúvida, tá em dúvida. Não sabe se tá pra lá ou pra cá. Dá o gol. Deixa seguir o jogo. Talvez ele esqueceu também. Parece que tava uns cinco lá, um pacotinho de cinco. Esses caras mesmo. Que eu perdi tanto tempo da minha vida ouvindo eles falar dos times deles. Pra sobrar uma rapinha no final, talvez tenham alguma notícia ruim do Santos pra eles falar. É esses caras mesmo. É esses caras que eu tanto perdi meu tempo. Que arrependimento. Ah, arrependimento. Perdei o tempo pra ficar vendo esses caras falar. É porque eles esqueceram que o cara levou o pé na cabeça do Lucas Braga e ainda tocou a mão na bola. E o VAR teve a capacidade de não chamar o árbitro lá no monitor. Prova-se que tá tudo um pacote só. É tudo um pacote só. Aí, os caras ficam falando do Soteudo. Porque ele foi, ele voltou, ele saiu. Olha, futebol é aqueles exemplares do futebol. É aqueles exemplares do futebol. Você não pode fazer isso, meu filho. Você tem que fazer assim, meu filho. Você tem que tocar a bolinha bonitinha, meu filho. Tem que fazer mesmo. Com a bola no pé. Com a bola no pé, você faça dela o que quiser. Se você tem capacidade de fazer. Porque eu não tenho. Eu não tenho. Ficar em pé em cima daquela bola. Mas é um tombo que é perigoso quebrar o braço. É um tombo que é perigoso quebrar o braço. Eu não tenho. Agora, quem tem, tem que fazer mesmo. O futebol, ele tem que ser graça. Ele tem que animar o torcedor. Ele tem que fazer a festa. Porque, ah, mas é por você estar falando isso. Porque foi o Santos, é do Santos que fez com o meu time. Amanhã pode ser o seu fazendo com o meu. Eu que vou ficar com raiva. Eu que vou ficar nervoso. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer que nem o Edmundo fez uma vez. Sambou na frente do... Acabou. É coisa do futebol. Esse futebol, como eu digo muitas vezes aqui em São Paulo, futebol só de uma torcida só, que é um futebol chato, chato, um clássico chato. Tem que fazer graça. Tem que fazer festa. O futebol é festa. Aí você... Ah, mas por que ele subiu na bola, desrespeitou o adversário? Que desrespeitou nada. Que desrespeitou nada. O que o adversário tinha que fazer era tomar a bola dele, meter um chapéu nele, dar uma meia lua nele, enfiar uma caneta nele e ir embora. E humilhar ele lá e fazer o gol. Agora vem com graça. Esses caras aí querendo ser exemplares do futebol. Porque o futebol tem que ser assim. Tem que ser... Tem nada. O futebol tem que ser jogado bonito. Fazer festa dentro do campo. Fazer alegria do torcedor dentro do campo. O que o Soteudo fez lá? Ah, porque subiu em cima da bola. Ele não deu pancada em ninguém. Ele não xingou ninguém. Ele não mandou ninguém tomar banho. Aí veio o vocadinho lá, todo nervosinho lá, que o Daronco pisou na bola, porque o Daronco já tinha que ter corrido em cima dele com o cartão vermelho mostrando para todo jogador do Santos que ele ia expulsar. E ele não expulsou. Ele foi lá e deu um amarelo. Aí vai lá e dá um amarelo para o Soteudo. Por quê? Porque o Soteudo jogou bola. Então, o Marcos Leonardo entra em campo, ou quem for lá, ou o Paedo, o Vasco, dá três, quatro chapéus lá, porque humilhou o adversário, humilhou nada. Ele fez porque ele tem capacidade. Ah, e tem que dar cartão amarelo para o cara, porque o cara humilhou o outro. Para com isso. Para com isso. Para com essa babaquice. Para com essa babaquice no futebol. Para com esse negócio. Agora fica esses caras aí de televisão, querendo ser os exemplares do futebol. Querendo ser... Ah, porque... Porque não pode. Porque não pode subir em cima da bola. É por isso que o Santos mandou ele e foi embora. Ele voltou. O técnico afastou. O fulano afastou. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. E se puder sentar em cima da bola também, tem que sentar. Não põe a mão na bola. Não é falta. Não é falta. Você faça da bola o que você quiser do anticampo. Ainda bem que existe internet hoje. Ainda bem. Ainda bem que existe telefone hoje. Que eu não preciso ficar vendo certas... Certas pessoas ficarem falando, falando, falando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vou mandar um abraço aqui para o Vladimir Júnior. Ele que comenta direto aqui no canal. Sinta-se abraçado por mim, o Raul. Mas o que você falou aí foi verdade. Eu ainda, eu e o Nel, meu primo, a gente sempre conversa na hora do jogo. Bate-papo de lá, bate-papo de cá. Um dia ainda a gente vai preparar tudo isso daí para a gente fazer comentário na hora do jogo. Mas a gente ainda comentou. Mas só 12 minutos? Só 12 minutos? E passou por aquilo mesmo? Só os 12 minutos da confusão. Você lembrou bem, Vladimir? Você lembrou bem? Teve a trombada do João Paulo e teve o VAR do Marcos Leonardo. E o juizão não deu. Bom para o Santos. Bom para o Santos, que acabou logo o jogo. Descansa um pouco, porque domingo tem o Palmeiras. E deixa esses chororô da vida. Deixa esses chororô da vida aí. Fica chorando, 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 porque não aceitou o resultado de 4x1. O Santos se preparou, sim, para esse jogo. Se preparou uma semana inteirinha para poder enfrentar o Vasco e vencer o Vasco. Quando esses chororô da imprensa estavam contando que o Vasco ia vir dentro da Vila Belmiro e levar os três pontos do Santos. Se enganou, chororôs. Se enganaram. Vocês todos se enganaram. e estão chorando até agora. E vai continuar chorando. Seus. Perdi tanto tempo vendo esses caras falar. Perdi tanto tempo vendo esses caras falar. Quantas vezes ali sentado, ouvindo eles falar do time dele. O outro falava de lá, falava de cá. E eu ali esperando. Talvez falava uma beiradinha do Santos. Às vezes tinha uma noticiazinha ruim. Aí eles chegavam e falavam. Era o que falava do Santos. Mas eu não preciso disso. Ficar ouvindo esses caras falar. Eu abri o celular aqui e estava vendo. Falei assim, cara. Eu fiquei ouvindo. Mas é um chororô danado. Chora. 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 Que a cama, como se diz lá? A cama é quente. Chora. Chora imprensa. Imprensa de tanto tempo perdido na minha vida. Chora aí, vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.